E aí, jovens, bem-vindos a mais um vídeo do canal Final Quest, aqui quem fala com vocês é Xavier, e voltamos com mais um vídeo de Battle for Azeroth. Vamos lá, continuar a missão. Vamos ver aqui, apertar L, que faz tempo pra caramba. Garra de vento-fúria, tem que matar aqui as arpias. Tá com raio, manda um choque flamejante. Tô com saudade desses addons meus aqui no Clássico. Vamos aqui matar mais arpias. Tem que matar oito, né? Vamos ver. É, abrir ali o painel de quests. Bom, jovens, conversar com vocês um pouco sobre o Clássico, sobre esse Warcraft aqui também. Eu tentei logar hoje no servidor FireLina, só que como já tá muito tarde, já é 1h42min, aí eu não consegui, a fila de espera tá muito grande ainda. Como eu falei pra vocês, eu pretendo alternar entre os dois, gravar vídeos nesse aqui quando o servidor FireLina tiver lotado, mas a preferência é pelo Clássico, porque é novidade, entre aspas. Tô tentando falar com uma galera do Azaralon. O servidor principal dos Brazucas, onde tem mais gente, onde a galera da Horda joga em peso. E tô conversando com alguns colegas antigos do Warcraft of the Elite King pra gente montar uma guilda lá no Clássico. Só que tá em processo de andamento ainda, tamo verificando o que o pessoal quer. Tá tendo uma discussão porque o servidor FireLina tá meio lotado, só que é como eu falei pro pessoal. O servidor FireLina tem os principais streamers, vai acontecer evento pra caralho, vai acontecer invasão a Vento Brava, invasão a Gremar, dependendo de qual facção você tá, vai ter muita coisa pra fazer. Tô crendo que vai ter um PVP nervoso. Tô doidinho pra chegar no mapa... deixa eu mostrar aqui o nome. Que eu não lembro o nome... eu lembro geralmente o nome em inglês, mas não lembro o nome em português. Vento Brava não, né? Tô doidinho pra chegar aqui na Selva do Espinhaço, Setentrional. É, na verdade Selva do Espinhaço é só uma lá no World Clássico. Chegar aqui também na Bacia de Ungoro, não aqui em Udum, na Cratera Ungoro. E também em Tanares, porque lá rolava um PVP nervoso, eu quero ver como é que tá no servidor FireLina. Mas eu tenho quase certeza, cara, que tá bom demais. Eu tô meio atrasado no leveling, mas eu tô verificando que sim, que tem muita gente no mundo percorrendo e evoluindo. E tão fazendo grupos pra fazer masmorras, tá muito bacana. Então, minha expectativa é que o FireLina, após um mês, ele continue bem ativo. E que vai ter esses eventos rolando o tempo todo quando o pessoal chegar no level 60. Ainda mais porque por enquanto não foram liberados os campos de batalha. Agora vamos falar sobre o WoW BFA. O BFA acabou de sair a expansão de Axara. Tá no patch 8.2. Onde a gente consegue enfrentar a Axara. Eu não fiz essa parte do conteúdo ainda, porque eu joguei antes do patch 8.2. Meu druida já tá no level 120, já tá fazendo uma esmorra heróica, mítica. Eu não sei se eu vou trazer ele depois pro canal, eu pretendo continuar evoluindo esse xamã. Quero manter esses vídeos só de evoluindo personagens. Então, um dos objetivos seria eu conseguir evoluir esse xamã e chegar até lá na Axara. Mas vai levar um tempo do peru. Porque eu tô evoluindo normalmente, sem item de herança nem nada. Tô aproveitando o jogo aqui no BFA também. E eu já matei a Arpia pra caramba. O que que eu tô fazendo aqui ainda? Vou caçar esse Puma das Steps aqui. Eu tenho só que achar um Puma que ele vai dropar o Femur. Pra dar pro cachorro do cara. Ah, e tem uma coisa muito engraçada que eu tenho que falar pra vocês. Sobre o NPC dessa quest. Eu quero ver se dá pra mostrar depois. A gente tá quase conseguindo o lobo ou não? O lobo vai ser no level 16. É, ainda não. Vamos ver. O Puma geralmente tem um aqui pra baixo, perto dos elevadores. Ah, aqui tem um. Vocês já escutaram a diferença da magia a raio do OBFA pro clássico? O OBFA, o som é como se fosse um relâmpago. Deixa eu até aumentar aqui um pouquinho pra vocês repararem. O volume dos efeitos. Então, é como se fosse um relâmpago, né? No estralar de dedos, dá aquele som de estouro. Eu gosto muito mais do som atual do que do som do clássico. Ah, esqueci. Deveria ter castado o raio depois e chamado a atenção com o choque. O barulho de raio é top demais, cara. Gostei muito dessas mudanças no xamã. A gente já conseguiu o fêmur, né? Conseguiu, sumiu ali da área. A área do minimapa. Ah, acho que eu não vou subir no Penhasco do Trovão ainda não, hein? Vou utilizar a Pedra do Regresso. Aqui tem o Sítio de Escavação. Ainda não liberei a Quest do Sítio de Escavação. É, vou utilizar a Pedra do Regresso e a gente volta ali, completa as Quests. Depois eu vou para o Penhasco do Trovão, alugando aqui. Nem precisa alugar, na verdade é de graça o primeiro voo. Vamos ver, completar as Quests aqui. Eu quero, inclusive, colocar algum desses couros na Casa de Leilões. Para tentar já ganhar uma graninha. Ah, eu esqueci de ver qual que era a Quest. Ah, Espíritos Alcamados. Aquela lá que é lá no Sítio de Escavação. É, cresci o mapa aqui. Saudações, viajante. Tome-me sempre por uma banha. Vou usar o Tauten de Purificação. Vamos lá no Poço. Fica próximo daqui. Salve. Que os ancestrais foi permitido. Deixa eu ver, tem mais uma aqui para baixo. Eu tenho que achar esse lobo, o Kyle. Ele fica circulando aqui a aldeia. Daqui a pouco eu vou cruzar com ele. Vou cruzar por ele, né? Essa frase, cruzar com um lobo aí é foda. Pega mal. Bons olhos te vejam. Larga dessa mente poluída que vocês têm, jovens. Eu vi o lobo passando aqui, hein? Vocês viram também? Mais uma quest. Dá para mim pegar a profissão de pescaria? Dá, já tenho um dinheiro suficiente, mas vou pegar depois. Braçadeiras, melhor que a minha. Mais um ponto de armadura. Deixa eu ver se esse lobo passa... Ah, lá, lá. Ele está aqui. Eu não quero arriscar utilizar a carne aqui e ele não vier. Eu vou utilizar quando eu estiver mais perto. Cadê a carne? Está aqui. Para onde que ele vai virar? Esquerda ou direita? Direita, não é? Caramba, o filha da mãe vai até o final da vila. Aí está de sacanagem, né, mano? Filha da mãe deu a volta no mundo. Aí joga a carne no chão. Ele vai uivar. Completa a quest e pronto. É, agora ele fica dançando aí. Liberamos aqui uma magia. Deixa eu ver o totem. Deixa eu tirar ali o negócio da frente. Aí, voltamos, jovens. É porque o meu programa de gravação estava na frente ali da descrição das magias. Evoca um totem da terra com 5 pontos de vida aos pés do lançador por 20 segundos, reduzindo a velocidade de movimento dos inimigos num raio de 10 metros. Deixa eu olhar agora no poço. Eu tenho que completar a missão do Kyle ainda. O problema é que é lá na ponte. Eu volto aqui para o Morim. Pego um pergaminho aqui. Da caravana dos goblins. Matar esse temível totem. É só chegar perto do poço e utilizar esse item aqui. Essa missão aqui já existe há muito, muito tempo. No clássico também ela é igualzinha. No vídeo passado eu estava falando sobre o localizador de grupos. É liberado sim no level 10, só que é liberado para você fazer campos de batalha. As masmorras só são liberadas no level 15. Outra diferença que eu estou sentindo aqui também, a música não parou. No clássico ela para o tempo todo. Não lembrava que tinha tido essa mudança. O lobo enjoado do caralho. Agora virou festa também, todo mundo. Eu tinha que ter vendido os itens. Estou lotado. Não, eu peguei um machado. Pera aí, eu peguei um machado de duas mãos, não estou usando. Vigor, acerto crítico, versatilidade. Deveria estar utilizando esse aqui faz tempo. E tenho esse escudo aqui. Quase chegando no level 10, a gente vai poder pegar as magias de aperfeiçoamento. Agora bora seguir aqui para cima. Ali do lado direito tem uma das cavernas que a gente vai explorar. E dá para vocês verem daqui, tem uma parte ali em cima. Eu quero mostrar para vocês depois. Eu não sei se tem como subir ali, aqui por dentro da caverna. Talvez a gente tenha que dar a volta por fora. Essa caverna é bem interessante de explorar. Ela é grande para caramba. Quase chegando na caravana. Então, jovem, sobre o negócio da guilda, assim que tiver tudo confirmado, assim que eu conversar com todo mundo do Azralon, verificar com o pessoal lá da época do Raph, aí eu falo para vocês se vai rolar ou não guilda no clássico. E aí eu convido todo mundo. E a gente, é claro, vai organizar os eventos também na guilda. A ideia é fazer o quê? Tentar juntar os brazucas para a gente conseguir fazer a maioria dos conteúdos juntos, né? Sejam as raids, que são gigantescas, são 40 pessoas, ou seja, os eventos de invasões ou campos de batalha. Porque no clássico tudo tem que ser bem coordenado. Será que eu preciso matar mais um aqui? Não. Está tudo longe. Ah, é claro que tem. Agora vai vir todo mundo. Ah, vamos ver. Concluir a missão. Entregar os documentos lá na aldeia. Vamos ver aqui. Vou tentar já completar a missão do Kyle, então vou aqui em direção a ele. Aqui. Marquei já no mapa. Vamos ver o que dá para a gente fazer aqui. Eu deveria retornar para cá, mas vou fazer a sequência. Vou pegar aqui, aqui e aqui. Depois vou para o sítio de escavação de Baildum. Não, não. Na verdade eu tenho que já voar para o penhasco. Porque minha bolsa está muito lotada. E eu quero vender esses itens. Vou tentar vender o coro, o linho. Deixa eu ver o que mais que dá para vender aqui. Por enquanto só esses dois. Itens de culinária, pode esquecer. Isso aqui não vende fácil. É mais fácil eu guardar no banco para depois evoluir culinária eu mesmo. Essa pluma aqui também não vende mais. A coisa engraçada que eu queria falar para vocês. Quando pegarem essa quest aqui, repara na dublagem desse Taurin. Olha o tanto que essa dublagem é esquisita, mano. Não combina nada com o personagem. E é um caso único. É muito raro você ver isso no Warcraft. A dublagem de maioria dos personagens é muito boa. Mas esse Taurin aqui em específico me causa muita estranheza. Como eu já criei vários e vários Taurins, eu sempre reparo na dublagem desse cara aqui. É muito esquisito. Olha isso, parece uma voz de um morto. Não, deixa eu mostrar. O sistema... Escutem aí. Vou aumentar o volume. Parece que ele está morrendo, mano. Parece que é uma voz de um adolescente que está mudando de voz. Engraçado demais isso aqui. Curiosidades do WoW, né? Pô, já alimentei esse cachorro. Se esse cachorro não voltar mais, desiste dele, mano. Purificação de casco invernal. Agora a gente parte para lá, para cá. Ou será que eu já vou direto a partir daqui? É, vou voar já. Vou completar a purificação e vou lá para Penhasco do Trovão. Dá para a gente... Eu vou ler coraria aqui, vou utilizar os pedaços arruinados. Mas eu não vou craftar a armadura leve. Para não gastar meu item que eu quero vender. O kit de armadura leve, esquece. Esse aqui não vende mais nem ferrando. Colete seis garras de espiritador e seis garras de puma. É, vamos voar aqui com o Mestre de Manticoros, Taki. Viaja lá para o Penhasco. Ficamos na cidade principal dos Taurens. Penhasco do Trovão, Thunder Bluff. Vou comprar aqui o Tabardo. Esse aqui é necessário para quando a gente começar a fazer masmorras. Para evoluir mais rápido a reputação. Equipando o Tabardo e colocando aqui no menu. Reputação. A gente clica em Penhasco do Trovão e mostrar como Barra de Experiência. É XP. Deixa eu ver se tá mostrando a reputação ali. Creio que não. No Adam. Aí agora tá mostrando. Aí quando a gente conseguir liberar mais reputação. O principal item que a gente vai comprar é o Gibeira do Penhasco do Trovão. Até mais. A não ser que tenha a bag mais barata na Casa de Leilões. Vamos descer por aqui. Entrar nessa tenda para completar a Quest. Ah, estava esperando por você. Leve os artigos em couro do Arranu para tal no Penhasco do Trovão. E os ancestrais cuidam de você. Tem que voltar lá no Mestre de Mantícora. Ali em cima. Deixa eu vender esses itens. Vou deixar esse escudo. Esses itens de culinária eu vou deixar no banco. Vou deixar esse aqui também no banco. Esses outros dois dá para vender. Ah, vende aqui também essa carne. É, vende essa carne. Pronto. Aqui vamos acessar o banco do Penhasco do Trovão. Colocar os itens. O que traz você aqui? Plenária é isso. Esse escudo eu vou usar por enquanto. É, deixa aí. Talvez eu use. E daqui a pouco eu estou chegando no level 10 e tenho que comprar pelo menos uma arma para mim poder usar. Uma arma de uma mão. Não sei se é de duas. Eu consigo utilizar todas as habilidades do Xamã. Saudações, viajante. Vamos vender aqui. Couro leve. Está 90 moedas de prata. Nossa, só o depósito está 54,30 de 5. Deixa eu tentar vender só uma. Nossa, vai consumir 18, cara. Puts. Deixa eu tentar vender o linho. É, o linho está mais fácil de vender. Vou colocar por 24 horas. Porque em 12 eu não vou conseguir vender. Nossa, mas está muito caro para vender um couro. Tem que fazer mais missões para a gente juntar mais uma graninha. Vou depositar por enquanto. Aqui é o Guild Bank. Só que eu não estou em guilda nenhuma. Deixa eu colocar o nome do personagem em cima da cabeça. Estou sentindo falta. Estou acostumado a ter isso. Aqui dá para a gente comprar alguns itens interessantes também. Deixa eu comprar ali. Alguns itens que vendem bastante. E a gente pode juntar uma graninha inicial. Eu tenho grana nesse servidor? Tenho. Mas eu quero juntar aqui como se fosse do zero. Estava esperando por você. É 7,60 e 7,60. É, aí eu não tenho o mesmo não. Ficou caro demais. Esses dois itens aqui são excelentes para vocês venderem no começo. Vende muito na AH. Pó Estranho e Essência Mágica Inferior. Aí você consegue vender por uma moeda de ouro, duas moedas de ouro. Isso aqui vende até por mais caro, a Essência Mágica Inferior. De vez em quando você pode conseguir uns 3 gold naquela ali. O Pó Estranho, eu colocaria o preço de uma moeda de ouro. Isso no Azralon. Agora nos outros reinos aí o preço varia bastante. Vamos completar essa missão aqui. E agora eu vou lá pegar a Manticora de volta. O que traz você aqui? Tem que voltar para a Aldeia Casco Sangrenta e a gente completa essas quests. Essa quest é basicamente um tutorial para você aprender a utilizar as Manticoras. Só isso. Voltamos para a Aldeia Casco Sangrenta. Vou completar essa quest aqui. Depois descer ali na Caravana Devastada. E a gente vai encerrar o vídeo lá. Ah, tenho uma coisa certa para você. Por enquanto eu vou continuar com essa arma de duas mãos. Já estou quase ganhando o level 10. Aí eu vou verificar essas habilidades do aperfeiçoamento. Eu vou conseguir utilizar praticamente tudo. O Açoite de Lava eu já não vou conseguir usar. Está vendo? Preciso de uma arma de corpo a corpo e de uma mão. Trinca-pedra eu vou conseguir usar. Labareira eu vou conseguir usar. É, mas eu realmente preciso de uma arma de uma mão. Por enquanto eu tenho essa faquinha de esfolamento ou a vara de pescar. Não, a vara de pescar de duas mãos. Nessa quest a gente ainda não vai conseguir liberar a arma. Então, outra opção que eu tenho é utilizar a especialização como elemental até eu conseguir essa arma. Mas eu quero muito trocar logo para aperfeiçoamento. Fica bem melhor para a gente evoluir. Fica mais dinâmico, mais rápido. Estamos quase chegando. Só completar isso aqui e já era. Aí depois tem mais uma missão para pegar garras de espreitador e garras de puma. E a paz venha contigo. Salve. Morim espreita novo, é só entregar os documentos para ele. E a gente recebe a recompensa. E agora tem mais duas quests. Matos 7 trabalhadores de empreendimentos S.A. Paramorim espreita nuvem na aldeia Casco Sangrento. Matos supervisor geringonça e pague a prancheta... Não, e pegue a prancheta de geringonça. E os ancestrais cuidem de ti. É a caverna que a gente vai explorar ali na direita. E a gente já tem aqui a missão dos pumas. A gente já pode ir matando os lobos, os espreitadores da pradaria. Vou só matar esse lobinho aqui. Já que eu já comecei. Dar uma esfolada, coletar mais couro. Isso aí. Coraria tá... Não, esfolamento tá no 28. Coraria tá no 6. Beleza jovens, vamos encerrar o vídeo por aqui. No próximo a gente sobe lá na mina, mata os caras da Empreendimentos S.A. E vamos ver se a gente libera o level 10 para liberar o PVP. E finalmente a primeira especialização. Se cuidem, valeu e até mais. Fui!